Bom dia ou boa tarde, pessoal! Hoje vamos falar sobre super-héroes, vamos falar sobre Spider-Man, certo? Perfeito, lembrando que essa é uma teleaula baseada no material do PET, volume 6, sexto ano do Ensino Fundamental, a terceira semana, tá bom? Vale ressaltar também, como eu sempre digo, que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele tenha mais uma opção para fazer essa teleaula chegar até você, tudo bem? Como eu sempre digo, essa é uma teleaula baseada no material do PET, volume 6, do sexto ano do Ensino Fundamental, a terceira semana. Então, é importante você estar com o material impresso em mãos para acompanhar a teleaula, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula, tá certo? É muito bom poder ver filmes de super-heróis e ter o nosso preferido. Observe essa capa de revista, Magazine Cover, sobre um dos super-heróis preferidos dos norte-americanos. Então, a gente tem aí a capa da revista Entertainment, certo? Então, a gente tem aí algumas manchetes, tudo bem? E o foco da capa é exatamente o filme Amazing Spider-Man, que tem o Andrew Garfield como o personagem principal, ou seja, o Peter Parker, que é o alter ego do Homem-Aranha, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para fazer uma análise dessa capa da revista, tá bom? A gente tem alguns focos aí que a gente pode dar. A gente tem o título, né? Que é Entertainment, mas tem outras duas coisas em destaque ali. A gente tem o que eu disse, o título, Entertainment, Entertainment, que significa entretenimento, né? Aí eu não traduzi, vocês me desculpem, né? Era para aparecer a tradução, mas a tradução é fácil, é? Entretenimento, tudo bem? Aí, continuando, tem outras duas frases, duas expressões aí que eu quero dar foco para você, que é Weekly, ele está falando o seguinte, ele está falando que essa revista é semanal, tá certo? Ela sai toda semana, tá ok? Outra coisa que está em destaque aí, lá em cima, em branco, está escrito o número da revista, né? A edição dela, e está escrito também a data do lançamento dessa revista, que está lá, July 22, 2011. Traduzindo, é 22 de julho de 2011, tá bom? Aí, continuando, a gente tem o que está lá no canto esquerdo, superior da capa da revista. This guy's not happy, but we love the final Potter movie. Então, a gente pode traduzir isso aí como esse cara não é feliz, mas nós adoramos o final do filme do Potter, né? Do Harry Potter, tá ok? Aí, continuando, a gente tem outra coisa que está lá, também é o first look, que é uma primeira olhada, o primeiro olhar, tá ok? Em que? Exatamente no filme do Homem-Aranha, que está lá embaixo, The New Spider-Man, We Are On The Set, We Were, né? We Were On The Set, Exclusive News e Photos, right? Então, ó, o que significa tudo isso daí? Ó, The New Spider-Man, o novo Homem-Aranha. Então, We Were, tá errado aí, né, pessoal? Faltou um E aí, então, ó, We Were On The Set, quer dizer, nós estivemos no set. O que tá errado ali, que vocês corrijam, olha lá no... Na própria capa da revista, tá certo. Faltou a letra E, que é o Were, é o passado do verbo to be, tudo bem? Então, nós estivemos no set, set tá se referindo ao set de filmagens, o lugar onde foram feitas as filmagens do filme, tá bom? E aí, continuando, Exclusive News e Photos, quer dizer, notícias exclusivas e fotos, tá ok? Depois, a gente tem Plus, Comic Con Preview, Total Recall, The Walking Dead, Terra Nova. Então, o que ele tá falando aí, ó? É um Plus, Plus seria um bônus, uma prévia, uma prévia da Comic Con. Comic Con é uma reunião, vamos falar assim, originalmente dos fãs de histórias em quadrinhos, né? Então, se reúne todos os anos nos Estados Unidos, que é a origem, né? Depois foram nascendo outras reuniões, vamos falar assim, baseadas nessa Comic Con, mas o original é a Comic Con, que acontece nos Estados Unidos, e ela vai falar sobre curiosidades da cultura pop em geral. As pessoas vão fantasiadas, né? Apesar de que eles não gostam que use essa expressão fantasiada, eles se vestem como os personagens, seja de filme, história em quadrinho, mangá, que chama cosplay, né? Os cosplayers são aqueles que se vestem como os personagens da cultura pop em geral, né? E aí, o que que tem lá, ó? Total Recall, The Walking Dead e Terra Nova, é o, tipo assim, são séries e filmes que vão ter umas prévias na Comic Con e eles vão falar pra você aí na revista. Quem é o leitor da revista vai ver que vai ter curiosidade sobre essas produções. Tudo bem? Então, aí a próxima que vai ter em destaque aí tá meio embaçada porque eu tentei aumentar um pouquinho e ficou desfocado. Mas o que que tá falando ali em português? Andrew Garfield em O Espetacular Homem-Aranha, que é esse ator que interpretou a segunda geração dos filmes do Homem-Aranha, tá certo? Tem o do Tobey Maguire, que foi o primeiro Homem-Aranha, o Andrew Garfield, e a gente tem uma nova geração, um novo ator interpretando o Homem-Aranha. Tudo bem? Então, continuando aí. O texto acima trata-se de capa de um livro, capa de uma revista ou capa de um CD. A gente já falou, né? É a capa de uma revista. Tá ok? Depois, a foto da capa representa qual personagem? Isso aí tá fácil, né, pessoal? A foto da capa representa a personagem Spider-Man Homem-Aranha, refere-se ao filme The Amazing Spider-Man, O Espetacular Homem-Aranha, que foi interpretado pelo ator Andrew Garfield. Tudo bem? Número 3. Qual é a função comunicativa desse texto? Como o próprio título da revista diz, Entertainment, a função da revista é o entretenimento, e o público-alvo é o público adolescente, fã da cultura pop. Logo, além de fazer a divulgação da revista, o texto divulga filmes, séries e curiosidades sobre a cultura pop. Tudo bem? Então, eu trouxe até umas informações extras aí, na número 3. Tá ok? Continuando. Número 4. Esse texto tem palavras parecidas com o português? Sim. Quais são elas? A gente tem Entertainment, que é entretenimento, Final, que é final, July, que é julho, Exclusive, que é exclusivo, Photos, que é fotos, Total, que é total, e o que a gente pode chamar essas palavras? Elas são o que a gente sempre fala, o material do PEC sempre falou, desde o volume 1, são os cognatos, ou seja, são palavras que são iguais ou se parecem com as palavras em língua portuguesa, e elas têm o mesmo significado, então elas são cognatas, tudo bem? Por isso que essa questão pediu para dar esse foco, ela não usou o termo cognato, mas ela está querendo trabalhar exatamente isso, os cognatos que estão aparecendo na capa da revista, tá bom? Se você achou um outro cognato, você pode colocar aí também, tá bom? Então, esteja livre para escrever a sua resposta, tá ok? Continuando, número 5, qual a tradução da frase The Amazing Spider-Man? A tradução The Amazing Spider-Man significa o espetacular Homem-Aranha, tá ok? Aí depois a gente tem, número 6, você gosta de super-heróis? Qual é o seu favorito? Essa aí é uma resposta pessoal, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Vocês vão ver um modelo de uma resposta que é a minha, mas não quer dizer que você pode falar que você não gosta, aí você não precisa nem terminar de responder, se você não gosta, se você não gosta, você não tem um super-herói favorito, né? Então, o que acontece? Essa minha resposta aí é um modelo que você pode responder, parecido com ela, ou você pode colocar a sua opinião. Não copie a resposta, porque é uma resposta pessoal, então não faz sentido você copiar ela, tá bom? Então, vamos lá. É uma resposta pessoal, sim, eu não curto um super-herói em específico. É claro que os heróis da editora Marvel me chamam mais atenção, como Homem de Ferro, Homem-Aranha, etc. Mas gosto muito de um personagem da editora DC Comics, que é o Flash. Então, pessoal, até como curiosidade, vocês, quem curte assistir esse tipo de filme, super-herói, vai perceber o seguinte, que nunca você vai ter heróis de editoras diferentes não no mesmo filme. Por exemplo, você não vai ver o Homem-Aranha interagindo com o Superman. É claro que nas histórias em quadrinhos já houveram crossovers dessas duas editoras, da Marvel com a DC. Mas no cinema ainda não foi possível esse tipo de crossover, porque a Marvel, hoje a editora Marvel, o estúdio de cinema da Marvel pertence à Disney. E a DC Comics é uma editora e um estúdio de cinema que pertence ao grupo Warner. Tá ok? Então, o que acontece? Você não vai ver os personagens em um crossover dessas duas editoras. O que é crossover? Quando se misturam, tá certo? Você não vai ver um crossover dessas duas editoras. Então, existe inclusive uma rixa entre a Marvel e a DC Comics. É claro que não existem só essas duas editoras. Existem várias outras editoras de histórias em quadrinhos e estúdios de cinema que são vinculados a outros tipos de super-heróis, tá bom? Então, isso aí é só uma curiosidade que eu tô trazendo pra vocês. Então, eu coloquei aí que o Flash é da DC Comics. Homem de Ferro, Homem-Aranha, o que mais? Capitã Marvel, a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro. Esses são todos personagens da Marvel, tá bom? Então, você não vai ver o Superman, o Batman, o Flash, o Mulher Maravilha, no mesmo filme do Homem de Ferro, do Homem-Aranha. Tá bom? Então, isso é só uma curiosidade que eu quis trazer aí pra vocês, tá bom? Então, continuando, pessoal. Número 7. Usando o presente contínuo que vimos na semana 2, escreva uma frase com o sujeito Spider-Man, lembrando-se que o verbo to be usado é o is. Então, a gente tem Spider-Man, que ele sugeriu ali, é o sujeito da frase. Então, qual que é o modelo que eu trouxe aí pra vocês? Spider-Man is figuring as one of the most popular superheroes in comic books. Quer dizer que o Homem-Aranha está figurando como um dos super-heróis mais populares das histórias em quadrinhos. Lembrando, Spider-Man é o sujeito, is é o verbo to be, e figure, figure, eu acrescentei o ing por causa do present continuous, né? Figure é figurar, tá certo? Ou aparecer, ou está sendo apontado, tá ok? Então, figuring é o verbo figure mais o ing, tá ok? Então, aí a gente tem um exemplo de present continuous, tá bom? Você pode criar outras frases em cima desse meu exemplo, tá bom? É um exemplo, não é simplesmente pra você copiar a frase. Então, lembrando, qual que são as regras do present continuous? É o sujeito mais o verbo to be, mais o verbo principal, mais ing, mais o complemento. Lembrando que a gente tem as outras formas, né? Essa fórmula que eu passei aí pra vocês é a forma afirmativa. A forma interrogativa, eu vou começar com o verbo to be, depois o sujeito, depois o verbo principal, mais o ing, mais o complemento. Se for a forma negativa, é o sujeito, o verbo to be, mais o not, mais o verbo principal, mais o ing, mais o complemento. Então, acabei de fazer uma pequena revisão da última teleaula, tá bom? Quem tiver dúvida, pode retornar na aula anterior pra tirar essa dúvida a respeito de present continuous, tá bom? Então, continuando aí, pessoal. Número oito. As cores do uniforme do Spider-Man são azul e vermelho. Como escrevemos essas cores em inglês? Então, essa aí também tá fácil, né, pessoal? A gente tem azul é blue e vermelho é red, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa teleaula. Tá ok? Tava calor, eu tirei a blusa, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos. Eu espero que o objetivo da teleaula esteja sendo alcançado. Eu peço desculpa por algumas falhas, alguns errinhos de digitação que eu cometi, mas eu acho que isso não atrapalha o objetivo da nossa teleaula, que é trazer exemplos e trazer modelos pra auxiliar vocês na resolução da atividade do PET, tá bom? Eu desejo a vocês, mais uma vez, bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.